Esporte Vale Esporte Vale Esporte Vale Esporte Vale Bem amigos do esporte mais uma vez nós estamos aí trazendo informação esportiva pra você que acompanha o esportevale.com.br e nesta noite nós estivemos aí presente registrando todo o evento esportivo do congresso técnico da Copa Primavera Eugênio de Melo pra você com o Will que está aqui junto com a gente todo o pessoal envolvido e reunido aqui para o congresso técnico não só do Master como também do futebol amador. Acompanhe então o esportevale e você vai a partir de agora ter todos os grupos para a competição da edição 2011 Sorteio transparente ficou bem distribuído a gente achava que ficaria um grupo distrito um grupo fora, mas ficou bem distribuído tá lembrando a todos então que as equipes Eugênio de Melo jogam aqui as equipes de fora a gente vai se deu três a gente faz um mano na casa de cada um tá aí de acordo com a situação de cada um a gente vai passar pra vocês depois a situação de horário de campo né quem tem um mano quem vai pode jogar ou não certo então ficou aqui grupo A Estrela do Putinho Alexandre não veio mas confirmou Aê Tesouro Esporte Clube Oriente lá do Rui Flamininho do Severino que chegou o representante aí o Biratã da Zona Sul do Marquinho e o Sinos aqui de Eugênio de Melo grupo B Damasco representado do Laércio Real Deportivo do Anderson Jair Vidas Tores representado do Ricardo Alexandre João José Ernesto Bastos Ronda do Braudinho e Adessei Braer representado pelo professor Fausto aí ok esse foi o sorteio da categoria Máster tá a gente vai passar pra vocês agora a relação nominal pra vocês preencherem e entregarem na data da terceira rodada certo e nós vamos marcar a reunião a próxima reunião dia 6 né Rostanito falei quinta-feira 6 de outubro pra vocês retirarem o regulamento e a tabela e o campeonato de Círcer no dia 15 com a categoria Máster e 16 com Amador tá então nós vamos passar pra segunda parte da reunião que é com a categoria Amador no Máster é só o pessoal retirar as fichas aqui tá 15 equipes foi dado o prazo até hoje pra que as equipes interessadas viessem participar do sorteio então nós temos 15 equipes a ideia era ter feito como 20 equipes 4 grupos e 5 não vai ser possível então sugestão e por questão de calendário também tá eu já tinha até feito uma projeção aqui no plano B tá se ficasse as 14 como apareceu uma equipe do do tesouro né deu 15 sem noção é como apareceu uma equipe do tesouro deu 15 então a ideia a projeção aqui seria 5 grupos é 3 grupos e 5 tá tranquilo como é que seria 3 grupos e 5 classificariam-se 8 tá 2 os 2 primeiros de cada grupo e mais 2 segundos e terceiros 2 terceiros melhor colocados tá ficariam de fora aí a gente faria o cruzamento primeiro primeiro do A primeiro do B primeiro do C segundo do A conta o segundo do do C e assim por diante tá beleza pode ser assim porque daí a gente cai na na dentro do calendário aqui não se estende muito 5 equipes no grupo cada um vai jogar 4 vezes vai classificar 2 tá aí tem as quartos vinais sem vinais é final correto ó equipe número 1 é o circo tá para efeito 2 real 3 fugiu Grêmio Cearense era que é a radar Grêmio Cearense Grêmio Ceará pronto abreviado aí é o seguinte número 1 número 1 Sinos cabeças de chave do grupo C certo então saíram as 3 bolinhas agora nós vamos numerar as restas unidos na portela rota rota atleta nacional acaba 14 juventude 13 não chegou apresentando um bolso aí né 12 ronda equipe de número 11 Roma isso aqui é só conferência para as bolinhas também para dar para o sorteio né então número 6 desceu o leão a gente tem que falar em descer o leão né mas já não tem quem vai descer lá né número 5 juvenil número 4 já é vinda as flores 3 já está lá em cima então vamos conferir se está tudo ok jogaram se quiser um monte de agitão então aqui ó Sinos e Real e Grêmio Ceará Cearense já são cabeças de grupo aqui tá então ok número 7 pousado do vale 11 Roma 12 Ronda 13 Dom Bosco 6 ADC O Leão 5 Juvenil 4 Jardim das Flores 14 Juventude 19 Atlético Nacional 18 Unidos da Portela 20 Entre Melão e 17 Sem Noção vamos lá equipe equipe que vai fazer parte do grupo A grupo do Real 18 18 número 18 Unidos da Portela Antiga Portelinha equipe que vai fazer parte do grupo B junto com Sinos 5 equipe de número 5 Juvenil equipe que vai fazer parte do grupo C do grupo Cearense 12 equipe de número 12 Ronda equipe que vai fazer parte do grupo do Real e Unidos da Portela equipe de número 20 Inter de Melão que clássico que vai fazer parte do grupo B com Sinos Juvenil 14 Juventude número 19 equipe que vai fazer parte do grupo C do Grêmio Ronda equipe do Atlético Nacional quarta equipe do grupo A número 7 quarta equipe do grupo A número 7 equipe da pousada do Vale quarta equipe do grupo B junto com Sinos do Menil Juventude número 17 17 sem noção equipe que vai fazer parte do Grêmio Cearense Ronda Atlético Nacional 13 número 13 equipe do Dom Bosco para o número 11 equipe Última equipe do Grupo A Grupo do 5A equipe do número 11 Roma equipe do Roma fechando a equipe do Grupo B número 4 equipe do número 4 Jair Lina Torres fechando a equipe do Grupo C fechando o grupo C ADC-Urion ADC-Urion e ADC-Urion também gostam de cruzar com o Grêmio Cearense gosta Gomes Gomes é útil critério dos três primeiros então só para definir como é que ficaria vamos jogar dentro do grupo tá os dois primeiros classificam e nós vamos classificar mais dois os melhores terceiros então desse terceiro aqui os dois ficarem melhores vamos para o grupo são 15 equipes dividido em três grupos de cinco classificando-se oito equipes as duas primeira colocada de cada grupo mais duas terceiras por índice técnico tá cruza o nome eliminatório a simples que foi falado agora semifinal não tem vantagem tá semifinal zera tudo empatou a pênalti final também empatou pênalti ok Quem não sonhou em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distintivo da camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol É Oh, 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 oh Oh, 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 oh Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço Da frente da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante Que emocionante é uma partida De futebol